E o destaque vem da região de Três Lagoas, Bolsão do MS da Fazenda São Francisco do pecuarista Eduardo Carlos Rodrigues Nogueira. Ele acaba de abater um belo lote de novilhas Nelore top, pessoal, na própria Friboi de Nova Andradina. Vamos conferir? Bom dia novamente, Ivan. Bom dia a todos os produtores de Nova Andradina, a todos os produtores sul-mato-grossense. Falo aqui direto pro hall de Nova Andradina pra mostrar esse gado aqui, essa novilhada do nosso parceiro Eduardo Carlos Rodrigues Nogueira, Fazenda São Francisco aqui do nosso município de Três Lagoas. Olha aqui que show de qualidade. Novilhada Nelore, muito bem acabada, muito bem cuidada. E com um excelente acabamento. Animais precoces e de excelente qualidade. É isso aqui, produtor. Parabéns pelo lote, parabéns pelo carinho com esses animais e pela dedicação de toda a equipe da fazenda. É isso aí, Giro do Boi. Estamos mandando um grande abraço pro Eduardo, pra toda a equipe da Fazenda São Francisco. E agradecemos pela preferência e pelo grande desempenho desses animais. Grande abraço. Bom dia a todos. É, maravilha. A gente começa um dia bem vendo um lote como esse aqui, né, abatido a semana passada aí na unidade de Nova Andradina, Edivan. Exatamente, Mauro. Você viu a novilhada precoce, a novilhada muito bem acabada. Você vê a novilhada com peso aí de 217,14, arroba e meia, Mauro. A predominância aí do lote, que é um negócio hoje importante na nossa pecuária, 90% dos animais, Mauro, praticamente até 200. Então, isso faz a diferença no resultado do produtor, né? Você vê animais jovens, pesados e com acabamento. Espetáculo esse gado. É assim, a roda tem que girar rápido, né, Mauro? A coisa não tá fácil, então a gente tem que fazer a roda girar mais rápido pra essa coisa andar. É verdade, grande abraço, Eduardo Nogueira, pessoal da Fazenda São Francisco de Três Lagoas. A novilhada, eu não sei se essa propriedade tá cadastrada no Precoce MS, se tivesse, rapaz, ele receberia um bom bônus aí de dinheiro em virtude da qualidade desses animais, hein, Edivan? Exatamente, Mauro. Até a gente orientou o Eduardo sobre isso e é uma deixa que a gente tem que deixar pro produtor. Um Eduardo. Deixa eu reforçar aqui, Eduardo. O Eduardo deve estar nos assistindo agora na São Francisco. Não custa nada, viu, Eduardo? Tem pelo menos mil técnicos do governo de Mato Grosso do Sul percorrendo o Estado. Se você se cadastrar no programa Precoce MS, esses animais aqui, praticamente todos, dariam bônus aí. Pelo menos, vou chutar baixo aqui, seis, sete reais a mais por arroba de bonificação pra você. Então, inclusive, eu falei recentemente com o Beretta, falei com o pessoal do governo do Estado que cuida desse Precoce MS, rapaz, ele falou que tá bombando no Mato Grosso do Sul, mas só que precisam de mais produtores adeptos a esse programa que reduziu, olha só, pessoal, desde quando nasceu, não sei se você sabe, Edivan, reduziu em 16 meses a idade de abate dos animais, desde quando começou até agora. Olha que importância de um programa como esse. E é dinheiro no bolso a mais do pecuarista. Muito bom, né? Fica esse alerta a todos os produtores que ainda não enxergaram pra esse programa que é exclusivo pro MS, não é mesmo, Edivan? Exatamente, Mauro. Esse programa do MS é um programa fabuloso, fantástico. Acho que os outros estados deviam pensar algo parecido ou similar, porque incentiva o produtor a produzir um animal muito bem acabado, jovem. E fazer um animal de qualidade, né, Mauro? E o Estado, o Estado, isso aí a gente, o frigorífico repassa, mas quem bonifica, isso aí é o Estado. Exato. Então, o Estado premia quem faz com qualidade. Isso é um negócio muito bem bolado, muito bem feito e a gente pode agradecer, Mauro, porque isso faz a diferença no final do fechamento da última linha. É, que justiça seja feita. Parabéns ao Estado de Mato Grosso do Sul, que criou esse programa Precoce MS e parabéns para os governos também, que deram continuidade e deram uma ampliada ainda maior nesse programa de valorização da pecuária sul-mato-grossense. Maravilha. Edivan, obrigado por esse bate-papo, meu irmão. Forte abraço. Até a próxima. Uma... Tchau.